Nós, nós não temos heróis, nem jamais os tivemos. Afinal, para que servem os heróis? E suas estátuas de granito ou de mármore negro, seus cavalos de bronze, suas medalhas barrocas e as espadas que não passam de metáforas? Para que servem os heróis? Se o ácido da chuva desdenha da glória dos homens e nem os pássaros se importam com eles. Para que servem os heróis? Se nem sabem quem somos, nem jamais ouviram falar dos nossos mitos e utopias. Infeliz do país que necessita de heróis.